O que é a FUNASA? Tem uma política que é a FUNASA. Teve uns anos atrás, a FUNASA tinha uma parceria, que a gente podia fazer o projeto e executar. Eu consegui para ela e ela executava as comunidades. E foi onde algumas comunidades, teve alguns benefícios nessa época. Mas depois teve uma lei que teve uma entrada que a FUNASA não podia mais executar. O saneamento básico e as casas rorais, porque as comunidades eram a FUNASA. Ela ia lá construir as casas e fazia. Não é para sair quando teve aquele combate ao barbeiro. Então ajudou muito as comunidades. Mas aí eu não sei te dizer que lei foi essa que tirou essa competência dela não poder executar. Ela tem que pegar o recurso e transferir para a prefeitura. Quando passa para a prefeitura, a coisa não chega. Aí começou a entrada. Isso deve ter uns seis anos atrás. Até uns seis anos atrás era a FUNASA. Aí as coisas estavam chegando. Mas depois que passou a ser levado para a prefeitura, passar o benefício da prefeitura, desvio, o dinheiro sumiu e tudo travou para as comunidades nessa questão do saneamento. que foram poucos que conseguiam pegar essa parte aí, dessa política com a FUNASA. Que a gente até hoje senta no Nacional, com o Governo Federal, com a FUNASA Federal, pedindo para voltar, que a FUNASA passe a executar novamente os impulsos, que a FUNASA e a FUNASA. Eu sei que tem um programa Brasil Quilombola, que ele prevê inúmeras ações. Na verdade, ele monitora as ações que as secretarias e os ministérios têm que desenvolver nas comunidades quilombolas. só que nem sempre isso é efetivo. Então, tem lá um eixo, mas não tem um eixo específico, saneamento básico. Aí eu acho que teria que ser na FUNASA, né, para estar obtendo essa informação de que, como que está essa projeção, se tem algum projeto específico para áreas quilombolas. Mas o que eu sei, no geral, é o Programa Brasil Quilombola. Então, teria que ver se tem alguma ação específica dentro dessa temática lá. Ou então, o Programa Água para Todos, né, que deve contemplar, também, alguma coisa relacionada ao saneamento básico. Através do Minas Sem Fome, é uma técnica de caixa, cano, e aí nós fomos até as comunidades fazer, né, os projetos, elaborar, depois fome e plantar, depois fome e trabalhar a gestão da água. Onde que hoje, quase todas as comunidades já trabalham, assim, de forma liberal. Nem precisa mais, porque antes a Prefeitura tinha que pagar uma conta de luz. Hoje já está na gestão da água, por conta própria, independente. As comunidades solicitavam, a gente encaminhava o projeto para o Central de Revisões, na Imaterra, e através do Minas Sem Fome, que é um programa que tinha, vinha um recurso, já vinha os materiais. já vinha a bomba, já vinha a dor na busca, não sei o que acha. É porque hoje, essas emendas parlamentares, da política, hoje, tem muita emenda para perfurar poços. A Contebaça tem muito poços aqui, o Denox, o Denox é o Departamento de Obras contra a Seca, do Governo General. Ele tem a sede em Fortaleza, acho que é um lugar que tem a sede fora de Brasília, e, no Ceará, ele faz um trabalho muito importante, aqui do Barramento. Inclusive, a gente até cobra, porque hoje eu sou presidente do CDH, a gente cobra, por que lá você faz tanta obra? A resposta que me deram é a seguinte, que as leis ambientais de Minas Gerais praticamente impossibilitam de fazer mais obras em Minas. Então, essa foi a resposta que eu tive lá em Fortaleza, porque a gente sabe que, nessa transposição, o que a gente precisa fazer é a revitalização, principalmente fazer barramento de água para a gente aqui, para segurar até para segurar essa água. E a gente quase não tem acesso a esses projetos. Aqui vem programas esporádicos, e nós vivemos aqui de emendas parlamentares, e eu sou contra, literalmente, contra as emendas parlamentares, porque elas não atendem as necessidades locais. Elas não atendem. Elas resolvem o problema de grupo, de fulano, de beltrano, de ciclano. Eu vou te dar um exemplo. Mandaram uma fabriqueta de mandioca, lá para o Lá do Rio. Grande, dois caminhões passaram aqui, e minhas carregaram a fabriqueta. Lá não tem mandioca. E nem tem como plantar. Fizeram a fábrica de laticínio, aqui no ponto do Gata do Espírito Santo, enorme, uma beleza. Ficou lá, os morcegos capaceanos, os mosquitos assinando, até que um empresário aqui viu aquilo, chegou lá, olha, você imagina uma coisa dessa. Um empresário chegou lá, nos fez incomodado com o pessoal, e começou a explorar lá. Um sucesso. O cara cresceu, que você imagina, o tanto e o tanto, que hoje é um dos empresários mais fortes de São Francisco, na área do São Francisco, que depois ele veio e mudou aqui na cidade. Caminhões e mais caminhões transportando leite, orgulho, fazendo queijo, etc, etc, etc. Por quê? Ele achou aquela estrutura toda pronta lá. Mas a comunidade mesmo, quando montaram, montaram, mas não tinha vaca para produzir o leite. Cano, caixa d'água, você passa na estrada aqui, você vem lá de Brasília, passa lá de Brasília, do Islândia e tudo, tem aquele espaço cheio de caixas, uma caixa, cano sobre quilômetros e quilômetros de cano. Aí eu pergunto, e alguém me preocupou em produzir água? E pôr água lá no ressal pré-ático, nos corpos, os corpos estão todos secando. Agora, é muito fácil, se os corpos estão secando, o rio está secando, e eles não acham que o ressal pré-ático vai secar já do meio, não? É preciso de reposição de água. Quer dizer, não seria mais interessante construir barraginhas, barragens, terraços para segurar essa água, mas isso não aparece. Isso não vai aparecer. A gente tem conhecimento, assim, dentro das dificuldades que a gente enfrenta, a gente torce mesmo que as coisas, as políticas públicas, que elas chegam, né, no município. E tem acontecido já que as discussões saem do município, né, e a gente consegue, passo a passo, chegar até na esfera federal, e aí sim a gente consegue diagnosticar realmente o que a comunidade precisa aqui na ponta, né, nos municípios. a gente só tem, assim, só tem o sentimento que isso realmente vem acontecer e que a gente possa, de forma mais plausível, aplicar os recursos, porque, às vezes, não é porque não chega, às vezes são mal aplicados e, às vezes, chega um recurso. A gente vê que tá gastando, por exemplo que eu vou dar, é muito tranquilo, e a gente fica até, assim, agraciado por nós estarmos aqui hoje no São Francisco, com vários caminhões-pipa, levando água tratada para as comunidades. Mas, quando você vê a questão, o custo que tá trazendo isso para os corpos públicos, é muito grande diante do que tá acontecendo. Então, seria um recurso dessa dimensão já estar fazendo uma distribuição de água mais segura, mais sustentável, que não traria esse medo da gente que amanhã um caminhão-pipa pode parar, e aí? Gastou-se tanto dinheiro e não deixou nada na comunidade implantado, relacionado a aquilo que estava fazendo. Então, a gente tem essa preocupação e a gente espera que, agora para a frente, as coisas sejam mais estudadas com as comunidades locais para a gente poder também estar opinando das nossas demandas. Nós temos, além do trabalho que foi feito pela Funasa na questão dos módulos sanitários, que não atendeu toda a comunidade, vai atender em torno de 180 famílias, pode chegar a ter 200, e temos também o programa Água pra Todos, que é um programa do governo federal e que, hoje, na comunidade, nós temos em torno de mais de 100 pessoas, vão a 150 famílias que já foram atendidas com o programa. e esperamos, né, estamos aí esperando, uma lista, estamos com uma lista com mais de 200, né, esperando para que seja atendido também pelo programa Água pra Todos. Ó, isso aí depende, depende do prefeito, isso aí depende do prefeito, que é a vontade nossa que chega em todas as comunidades, né, a vontade nossa, como eu corri atrás, eu era presidente, corri atrás, no caso, mas até hoje, infelizmente, o trepassar do prefeito não é o perfil dele, não é, ainda não chegou, ainda esse, esse ponto aqui ainda. É, luz para todos, luz para todos, os programas, é, a, esses programas de banheiro da, da, é, 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 é Asa, é Asa, Funasa, 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 da Funasa, primeiro teve, algumas ONGs, que já teve muitas, aqui já teve trabalho de, primeiro teve trabalho de ONGs, e estão vindo mais outros projetos aí, tem essas cisternas, que começaram, tá precisando de completar, é, já tem algumas casas, que tem, ver as cisternas, é, que, foi muito bem, é, que o pessoal, é, vê com muito bons olhos, a, a, o problema é porque, é como diz, tá faltando, não, 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 tá todo mundo contemplado, mas, todo mundo sabe que, que, é, como diz, é um projeto bom, e, também, é, outro projeto social, que também, que ajudou muito, né, foi, as bolsas, as bolsas, como é que se dá o nome, a Bolsa Família, tirou, a Bolsa Família, é, é um excelente projeto, que, é, tirou o pessoal muito da, 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 da miséria, né, que é uma pessoa com dificuldade, ainda mais, esse, é um tempo, igual nós estamos passando agora, com a crise de, 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 falta de chuva, desemprego total, nessa região nossa, então, isso vem ajudar muito, né, ajudar muito, a escasseza, o pessoal ribeirinho, a pesca tá, tá muito devagar, né, a pesca, a pesca tá devagar, então, se não fosse esses, esses programas, é, pior estava, então, esses programas tem ajudado muito, a gente espera que eles melhoram, né. que, mais, agora, que, que, tipo, que, a, que, 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 a, Legenda Adriana Zanotto